Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Paloma, pra quem não me conhece. E hoje é domingo e, né, eu resolvi fritar um franguinho, comer uma coisinha diferente. Ontem eu tinha feito... ontem? Foi. Ontem eu resolvi fazer arroz, aí eu fiz uma polentinha também. Não ficou muito boa, porque polenta você tem que misturar com água fria e dissolver ela. Aí depois você mistura com a água morna, ou água morna não, água quente. Que aí ela fica cremosinha e não empelota. E eu só fiz com a água quente mesmo. E feijãozinho da minha irmã, que rendeu esse feijãozinho, hein, pra quem viu o diário da dieta aí. E é isso. Resolvi gravar pra vocês hoje. E vamos lá comigo. Aí resolvi gravar dois dias, né, aqui com vocês. E eu falei assim, ah, domingo eu não vou fazer nada. Vou me permitir, porque eu sempre falo, ah, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Não me permito ficar parada e nem sem fazer nada. E tá tudo bem. Eu acho isso até legal. Mas... Eu acordei cedo, aí eu fiz a oração todo dia, gente. Pode, eu posso estar bem, posso não estar. Todo dia eu levanto, assim que eu acordo, eu já faço a oração do dia. E aqui pelo celular mesmo, por isso que quando eu gravo o vlog não dá pra mostrar pra vocês. Porque como eu gravo com o celular, não dá pra me mostrar. Eu fazendo a oração, mas eu sempre faço assim que eu acordo e antes de dormir. Todo dia, todo santo dia, tá? É o canal do pastor Antônio Júnior, então ele sempre faz. Às seis horas da manhã e às oito horas da noite. Então, é de lei. Eu sempre faço isso. Mas não dá pra mostrar pra vocês, né? Eu falo por causa do... Eu gravo com o celular. Aí tá, eu fiz isso. Aí tava assistindo vídeos, que eu amo assistir vídeos aqui no YouTube. Conheci um canal muito interessante de uma menina que mora no Canadá. Vou deixar o nome dela aqui. E, gente, fiquei assistindo vários vlogs dela. Vários, 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 vários. Ela tem uma energia muito boa e, cara, muito legal. Amei. Aí eu falei assim, ah, tá. Hoje eu vou fazer isso. Aí comi só dois pacotinhos de torradinha. E comi na cama mesmo. Mas eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí dormi. Conversei com meu namorado pelo celular. Aí depois eu falei, ah, quer saber? Vou levantar. Acabou. Acabou a preguiça já. Aí eu resolvi, né, fazer uma comidinha pra mim. Vou comer. Tem bastante comida aqui, gente. Eu não vou comer tudo isso. Deixar um pouquinho pra janta, enfim. Mas foi... Era o que tinha e que foi sobrando. Aí eu falei, ah, vou fazer de uma vez. Aí eu vou lavar uma louça, enfim. Então eu vou gravar pra vocês. Aí eu resolvi gravar pra vocês. E pra vocês verem o quanto que eu amo, né, vocês aqui. Eu falei assim, ah, vou gravar. Porque quando eu gravo, me inspira. Parece que o dia rende. Parece que dá uma mais vontade de fazer as coisas. É... É muito gostoso isso. Então eu não consigo mais ficar sem gravar vídeo pra vocês. Assim, é uma terapia pra mim. E me faz muito feliz. Tô muito feliz. E é incrível, é incrível, é incrível. Então vamos lá. Comer aqui, tomar de fome. Ver se ficou bom. Se não está quente. Porque eu esquentei no micro-ondas. Só perguntei a carne, né? Hum... Então vou mostrar hoje e amanhã pra vocês. Hoje é domingo, eu vou mostrar hoje. Amanhã eu pretendo lavar roupa, então... Aí, meus amores, resolvi fazer o quê? Resolvi limpar a minha penteadeira... Penteadeira. Essa foi boa penteadeira hoje. Só que... Mas aqui dentro, né, meninas, que tá uma zona, né? Tem até umas pulseirinhas aqui que a minha mãe me deu. Mas eu nem uso. Raramente. Acho que eu vou dar pra minha irmã. Né? Então é isso. Vou dar uma limpar e tirar. Vou limpar minhas esponjinhas. Vou aproveitar e já colocar aqui, ó. Peguei essa vaselinha pra colocar minhas esponjinhas aqui. Aí eu coloco a água, coloco um pouquinho de detergente e um pouquinho de vinagre. E... É, tá tudo podre. É, palama, tutupão. Essa daqui também. Que é sempre bom lavar, porque isso daqui pega... Pega fungo, enfim. Um monte de coisas. Aí eu vou tirar tudo da gaveta, limpar. E... Tirar meus pincéis também, limpar. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Tá bom? E é isso que eu vou fazer hoje. É isso que eu vou fazer hoje. E é isso que eu vou fazer hoje. Aqui, que ela tem uns negocinhos. Ela é de tirar comida do forno. Mas eu comprei só pra isso. Que eu vi uma blogueira uma vez. Enfim. Mas não é um perciso. Eu vou fazer a criatividade de vocês aí. Vou... Colocar um pouquinho de... Sabonete Johnson's. E... Prontinho. Agora é só lavar. Tá? Então vamos lá comigo. Prontinho. 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 Se inscreva no canal. E prontinho, gente. Olha como fica limpinha e ela incha também. Ainda dá pra ver as minhas manchinhas, mas é bem coisa pouca. E, gente, as coisas não são pra ser descartáveis, sabe? Tem coisas que sim, outras não. Que nem antigamente, sujava. Ai, vou jogar fora porque é baratinho e não sei o que, só comprar outro. E, gente, a gente sabe que não é assim. Se a gente tiver o cuidado de saber higienizar e limpar direitinho, dura horrores. E nosso dinheiro não é capim. Então, a gente tem que aprender a cuidar das nossas coisas, tá bom? E deixar tudo muito limpinho. Cuidado da pele e cuidado do nosso bolso também. E essas daqui eu comprei e veio um pacotinho. Eu comprei em Santa Mara, numa lojinha de maquiagem. Coisinhas baratinhas. E veio um saquinho com muitas. Então, você cuidando direitinho dura bastante tempo. E não precisa ficar comprando e comprando e gastando, tá bom? Esse é o segredo. Ter cuidado com as coisas. E vocês viram, né? Ficou bem limpinho. E os pincéis também. Aí eu deixo assim pra secar. Pra não guardar molhado, senão dá fungo. Enfim, fica fedendo também. Então, eu deixo assim pra secar. Depois que seca, eu guardo na gaveta e ok. Ah, Paloma, você faz isso sempre? Não, não vou mentir. Não faço sempre. Uma vez por mês eu faço. Devia ser mais vezes, devia ser mais vezes. Mas, uma vez por mês eu pego e limpo tudo, tá bom? E é isso. Olha como fica branquinho. E fica cheirosinho também. Então, sempre tirem um tempinho aí pra limpar as coisas de vocês também. Tá, meninas? E ficou assim. Depois, pincéis secos. Esponjinhas, brincos, bases. Tudo assim. Ah, agora sim. A gaveta de saúde. E da saga, ficamos mais elegantes no inverno. Meinha. Chinelo de brilho pra combinar, né? Com o look super tendência nos Estados Unidos. Só que não. E... Calça que eu ganhei do boy. Que por sinal é bem quentinha. Salvou. Camiseta azul marinho. Cabelinho solto. E é isso. Super... Super style, né? Nós... Nós é estilo. É isso que tá tendo pra hoje. E ali a... As coisas secando aqui. Os pincéis. E deu fome. Eu vou ver o que eu como agora. Acho que eu vou comer uma aveia. Um mingau de aveia. E aqui está meu mingauzinho de aveia com canela. E eu coloco bastante canela porque eu amo canela e tá tudo certo. Tá friozinho, então... Fica a dica aí. Depois eu vou tomar um chazinho. Assistir um filminho. E ler meu livro. Tô lendo um livro bem legal que eu vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Hora do almoço. E esse é meu almoço. Um franguinho e uma polenta. Aprendi a fazer polenta até que enfim... Um franguinho assado e uma polentinha. Gente, eu amo polenta. Não sei se vocês gostam, mas eu amo. E aguinha, tá, gente? Bastante água. É isso. Foco. Já acabei por hoje. Já estendi a roupa, fiz tudo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal pra me saber que vocês gostam de vídeos assim, tá? Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.